E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Spags e dessa vez estamos aqui com um minigame novo no Roblox chamado Farm Tycoon Onde você tem que construir uma fazenda. Eu já gravei aqui um Farm Tycoon há muito tempo atrás E era bem diferente desse aqui, né? Era aquele que você simplesmente passava por cima dos botões e ia comprando as coisas Esse daqui é naquele estilo novo que muita gente tá fazendo, né? Inclusive o City Tycoon, o Hospital Tycoon que eu gravei recentemente São nesses esquemas aqui, né? Que você precisa comprar e construir aqui nesse botão e você coloca onde você quiser Então ó, vou começar aqui pra mostrar pra vocês. A fazenda é muito grande, a minha chama Fazendinha E isso tudo aqui é a área que você pode construir. É claro que eu não vou conseguir construir isso tudo aí O objetivo aqui é mostrar pra vocês o minigame e é isso. Não tem muito o que fazer Quem quiser jogar, você sabe, né? Vou deixar depois pra vocês aí o link e tudo mais Mas bora lá, quando você iniciar vai ter um tutorial pra mandar você construir essa casinha aqui Depois eu vou mandar você fazer isso daqui, ó. Colocar no chão aqui essa terra, beleza? Você pode colocar onde você quiser. Deixa eu colocar aqui assim, tá bom Beleza? Clica e coloca. Por que essa terra aqui? Essa terra serve pra você plantar Porque as plantações você ganha dinheiro ao coletar, né? Então, eu venho aqui nas plantinhas. Onde que é mesmo? Aqui, ó. Eu só posso essa por enquanto, porque eu tenho que construir mais coisas aqui Então, ó. Vem aqui e vou clicando onde eu quiser, beleza? Eu acho que não tem como arrastar, tá vendo? Tem que ser de um em um E daí eu vou fazendo isso aqui e tal Vai começar a crescer. Quando ela ficar grande, é só você passar por cima Aqui do lado, ó Foi um encelerante. Como é que é o nome disso aqui? Eu não lembro o nome disso aqui, não É uma cerca, né? É claro! Pra colocar animais. E daí eu coloquei um coelho, que era o único que eu poderia colocar até o momento Tem como colocar burro? Ah, beleza! Então, esse coelho... Deixa eu ver se tem outros animais aqui que eu posso colocar já. Não, eu tenho que liberar aqui mais população, né? Produção, não. Mais população aqui na minha fazenda Olha aqui, ó. Passa por cima e coleta tudo aqui e eu ganho dinheiro, beleza? Vou colocar aqui também, ó. Posso colocar uma casinha diferente. Esse aqui me dá mais dois, né? Então, eu vou colocar aqui do ladinho Onde eu posso aqui nessa região E já liberou outra? Vamos colocar outra aqui, pessoal. Mas eu vou fazer tipo uma vizinhança aqui mesmo, cara Deixa eu ver quanto custa essas áreas aqui. Ó, está à venda. Olha como é que eu compro Só clicar em cima. Vamos lá. Cliquei Ah, tem que baratinho. Tem que baratinho entre aspas, né? Ó, vou comprar pra ampliar. Eita! Agora ficou legal, ficou legal Beleza. Então, vamos construir as casinhas aqui pro lado Só pra aumentar a população, pessoal, ok? A gente pode construir as outras coisas, beleza? Então, ó. Coloca essa aqui. Vou colocar uma de cada Essa daqui Do ladinho E agora essa daqui de 8.500. Eu acho que por enquanto Tá mais do que bom. Tá mais do que bom Tá certo do lado? Rapaz, acho que tá Se não tiver também tem problema. Depois a gente arruma Você consegue clicar em cima, ó E você consegue vender e movimentar aqui, né? Arrastar, enfim Fazer o que você quiser com esses negócios Menos com a terra aqui, né? A terra não tem como vender só Então, ó. Ficou grandinho. Vou ver aqui o coleto Agora que eu liberei mais, ó. Posso vir aqui E colocar Rapaz, eu posso colocar até esse daqui, ó Abroba Vamos colocar então essas abrobas aqui Colocar tipo um pouquinho de cada Ó, custa 1.160 Provavelmente o ganho vai ser bem maior, né? Certamente que sim Coloca aqui, coloca aqui Deixa eu pegar também isso aqui Milho Legal, milho aqui Coloca aqui Eu tô colocando o lado errado Eu consigo virar ela, certo? Não, não Coloca aqui mais um Beleza Animais Ó, já tem aqui o coelho Tem o burro Vou fazer uma piada aí de novo Vamos colocar um de cara também A galinha Não vai misturar Na verdade eu vou fazer isso não, cara Ah, beleza Tem como vender a galinha? Tem Ok, o que eu vou fazer? Eu vou colocar mais um aqui, né? Vou fazer tipo Um separado aqui pra cada um Ó, esse aqui é bonito, hein? Rapaz Tá, calma aí Esse aqui é o maiorzão Vou deixar então Aqui assim Ótimo Por quê? Aqui eu vou deixar Somente os coelhos Na verdade eu posso até misturar, né? Coelho E mais algum Olha só Eles são de cores diferentes São Legal Então eu coloco aqui alguns coelhos Eu acho que eles aumentam O meu ganho aqui também, pessoal E coloca junto com o coelho Deixa eu ver um bicho Acho que combina com o coelho Acho que nenhum, né, cara? É um ganso ali, mas Nossa, olha o preço do cavalo 16 mil Galinha aumenta a produção Ah, tá Mostra ali o ganho deles, ó Então o coelho ele faz o quê? Nada O coelho não dá nada Eu tô cobrando um monte Você parece burro? Beleza Galinha Aqui é interessante pro galinha, ó Galinha te dá ganho de 40 Por conta dos ovos, né? Então a gente coloca aqui algumas galinhas Beleza Aqui vai ser a mistura, pessoal Por quê? Aqui eu vou colocar Vaca Um vaquinho pelo menos Porco não pode ser Porque porco, né Todo sujo E um cavalo Vai ficar tudo junto Vai ficar tudo junto Eu posso colocar fora o cavalo? Não posso O cavalo me dá algum ganho? Ah, problema que o cavalo não dá ganho nenhum, cara Deixa o cavalo pra depois, então Duas vaquinhas aqui, então, pelo menos E aqui vão ser os porcos, pessoal Porquinho aqui Colocar três porquinhos Não, eu não sou o porco, não Tava ali dentro, mas não sou eu, não Mais um porquê Os três porquinhos Agora eu quentei Nossa, foi sem querer Eu não pensei nisso Que isso? Vocês viram que é a vaca? Isso aqui é uma vaca com touro Ela deu uma cabeçada na outra ali, rapaz Que viagem Tá, então colocamos aqui mais alguns animais Vamos coletar aqui Depois eu coloco os outros animais Vamos pegar aqui, então, ó Tem uns ganhos ali Olha só, isso aqui Mil Foi mil? Não, não foi mil, não Aí, noventa 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 Rapaz, o que que Acho que não vale muito a pena Então plantar essas coisas, não Porque eu tô gastando muito Pra plantar Ah, mas elas voltam Ah, não Aí sim, aí vale a pena sim Elas ficam, tipo, eternamente aqui, né Elas ficam renascendo Aí é bom Podia ter uma forma de fazer crescer Mais rápido, né Tá, então, por enquanto Tá assim minha fazenda Vamos construir mais coisas Isso aqui somenta a população, né Eu já coloquei, inclusive, todas as casinhas Vamos colocar um relógio diferente aqui agora Tipo isso, ó Um silo Ok, um silo é bacana Coloco o silo aqui próximo das galinhas Aqui assim, né Que é onde tem coisa de grãos, etc Qual que é o lado melhor pra colocar? Vou deixar assim, ó Aqui assim, beleza Então aí um silo nascendo Uma casa de leite, né Deixa aqui, então, pertinho das vaquinhas Deixa aqui assim, beleza Isso aqui é o que? É pra galinha Ah, isso aqui vai pra um galinheiro, não é não? Não sei Tá, como eu não consigo colocar dentro do galinheiro Eu vou deixar aqui assim, ó Como se, tipo Enfim, vocês entenderam Como se eu tivesse aqui É a que abre uma portinha Finge, finge Imagina que tem uma portinha aqui que vai abrir E as galinhas vão sair daqui e vão entrar aqui E, ok Isso daqui é de... É o mesmo Só que isso aqui é uma pequena Isso aqui é uma grande, né É uma large, mas small Show Ó, tem como colocar árvores também Que te dão um ganho Vamos colocar aqui um tamo de maçã Deixar mais pra cá, ó Eu acho que eu construí essa região aqui Essa área aqui à toa, né, galera Ou não Eu posso colocar aqui esse cantinho Agora tudo pra... Pra árvores, né Essas coisinhas assim, ó Meu dinheiro acabou, inclusive Tá Então, árvore ali Isso aqui é de laranja, não? Só... É Só tem que colocar essa Então, uma de... 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 Como é que chama? De maçã e uma de laranja aqui do lado Beleza Meu dinheiro foi pra vala Meu dinheiro acabou Se ficar doce Olha, tem como contratar os fazendeiros Legal Vou contratar aqui então Só preciso juntar dinheiro Então tá Pra conseguir mostrar o máximo de coisa aqui pra vocês, né Neste vídeo Eu comprei aqui Mais cem mil de dinheiro E vamos construir mais algumas coisinhas aqui Então eu fiz essa estradinha Que... Enfim Serve só pra marcar Que aqui são as casas, né Eu posso colocar Isso aqui fica bacana Pra eu colocar, por exemplo Pros porcos Mas eu não consigo Eu não consigo Mas... Vamos construir aqui Colocar os trabalhadores, né O assistente, né Opa, legal Esse aqui é pra ficar aqui mesmo, ó Mas por que eu não posso colocar ele ali? Ah, tem que ser dentro Legal, legal Vai lá, jovem Trabalha pra mim Porque eu tô com o ensaio de que eu tô vindo aqui Vai trabalhar, não? Hein? Ah Alfa Vai andar, não? Rapaz Aê Nossa, mas nessa velocidade toda aí Amanhã você termina, hein, cara Eu posso aumentar também ali, pessoal Temos aqui Um cara que vai Plantar pra mim Mas, ué Não preciso de plantar, não É porque eu tô Eu já plantei Elas vão, tipo, nascendo Elas vão nascer sozinhas E daí esse cara vai voltar aqui E vai pegá-la, tá vendo? Então não precisa desse carinha aqui Um tratorzinho que vai Fazer a mesma coisa Esse daqui vai o quê? A mesma coisa, cara Rapaz Só que, tipo assim Em vez de ser trabalhador Ah É a mesma coisa Entendi Só que eles são, tipo, mais rápidos Provavelmente é isso Eles são mais rápidos do que Esse jovem aí Que vocês estão vendo que é muito rápido Tá, então o que eu vou fazer? Não sei Eu aqui agora Eu vou colocar O cavalo Tá vendo? Eu não posso colocar isso mesmo Vou colocar o cavalo Tem mais coisa pra lá? Não tem, não Ah, tinha coisa que eu não coloquei Também aqui, rapaz Opa Oi, falei em cavalo? Olha aí, ó Olha aí Tá vendo? Vamos colocar isso aqui, então Aqui Nessa parte Beleza Uma caixa d'água, né? Pra abastecer aqui A casa No caso, as casas E também O... Tudo aqui, né? Pra gente conseguir Regar as plantinhas ali Água pros animais Tem aqui Um estábulo pequeno Ué? O estábulo pequeno É mais caro do que o grande Vai entender Vai entender Mas eu não vou colocar então, não Deixa só pequeno em mim Eu botei um cavalo só Porque é muito caro Eu não posso gastar muito dinheiro assim, não Ó, um... O que é esse shed aqui? Eu nem sei o que é shed Mas vou comprar Olha, cubo certinho ali Isso daqui Também não sei o que é barney Ah, tá Esse aqui é onde vai deixar os fenos Essas coisas assim, eu acho, né? Deixa mais pra cá, ó E... O último aqui É um grande Vou colocar um pequeno e um grande ali Só pra falar que eu tenho, né? Os dois E aqui agora Eu vou colocar O cavalinho Eu acho que eu não posso colocar o cavalo Fora, não é isso? Tá, eu tenho que colocar ele então no lugar Já que o estábulo das coisas estão pra cá Eu vou colocar mais um desse daqui Beleza Deixa bem aqui assim, em frente, ó Aqui assim, mais ou menos Acho que vai trabalhar um pouco o que sai daqui Mas não tem problema, não E aqui agora eu coloco o cavalinho, pessoal Ó, eu coloco aqui um cavalo Boa Tem como usar ele? Não tem Rapaz, o cavalo é feio, hein, tadinho Ó, não tem nem olho Ó, aquele olhão olhinho Não sei Eita, o bicho é rápido E aqui temos agora mais vacas Eu posso colocar mais vacas ali também Meu dia, ele está acabando de novo já Vamos colocar aqui mais vaca então E agora mais uns porquinhos aqui também Beleza, só mais um só Isso aqui é o quê? Ah, esse também é legal Posso colocar cabra junto com as vacas aqui, ué Não posso? Aí, posso Mais uma, mais uma Posso mais uma Isso aqui são Ah, eu posso misturar tudo esses bichinhos aqui, pessoal Ovelha também, ó Calma aí Boa, tá legalzinho agora E tem aqui Gato E cachorro Esses eu não posso colocar fora também? Meu Deus do céu Tá, então gato e cachorro Eu vou deixar junto com o cavalo aqui, ó What? Não faz muito sentido, não Mas eu vou deixar Eu vou deixar mesmo Porque eu quero Ó, cachorro aqui Ficou atrás do gato Brincando Eles são tudo amigos Mais aqui Beleza Dois gatos e dois cães aqui Pra ficarem brincando aqui Com os cavalos Com o cavalo Que só tem um E com ele ali Vamos fazer os enfeites aqui, né Vou deixar aqui, ó Bobeirinha aqui do lado mesmo Se alguém quiser mandar uma carta, ó Fica à vontade E são coisas mais pra enfeite aqui, pessoal Isso aqui eu quero uma ponte Que legal Mas pra onde eu posso deixar essa ponte aqui? Não tem nem Tem como colocar lago aqui? Eu acho que não, hein Até então eu não vi Nada de lago Essas coisas aqui, assim, não Tá Bom Como eu tenho aqui, então Mais um pouquinho de dinheiro Eu vou finalizar colocando aqui O trator Vai ser aqui, pessoal Vai ficar o trator E esse jovem trabalhando junto aí O trator vai atropelar ele Vamos ver se eles vão Se vai coletar as coisas também Acho que eu posso tirar Esse jovem aqui também, né Calma aí Como é que eu tiro ele? Não, eu quero tirar só ele Rapaz, eu não consigo tirar Eu não consigo tirar o cara Ih, aí ferrou É ele? Acho que é ele, sim É 5 mil É ele Agora é só o trator fazer o trabalho, pessoal Então tá aí o nosso tratorzinho Trabalhando aqui Rapaz, ele é muito rápido Ele pega muitas coisas ao mesmo tempo Eu poderia aumentar aqui Eu poderia, com certeza Mas já vou finalizar esse vídeo Então espero que vocês tenham gostado aqui Do Farm Tycoon Se gostou, deixa o like Pra me ajudar Aqui em cima no izinho Na descrição E tudo mais Aí tem um link pra vocês jogarem Beleza? E... É isso Muito obrigado pelo apoio Um beijo Um querido abraço e até mais Fui!